O cartão óbitos mais de saúde, eu fui tratar dele na junta de freguesia. Depois, mais tarde, eu precisei de ir a um médico da garganta. Eu telefonei para o número que está lá no cartão. Disseram-me que havia no Monte Pio, nas Caldas da Rainha. E eu fui lá marcar a consulta e eu disse que tinha o plano RNA. Em vez de pagar a consulta 80 euros, eu paguei 40 euros. Eu acho que isso compensa bem. Tenho do meu marido e tenho também do meu pai. Foi uma boa medida que o município fez. É bom para os municípios, é bom para os idosos. Quando nós precisamos de ir a um médico particular, é bom sempre, ajuda-nos muito. Sou aqui da Moreira, vivo com o meu marido e o meu pai, que tem 94 anos. Nasci aqui na Moreira. Depois, quando tinha 30 e tal anos, fui para a França. Estive lá 17 anos e depois voltei. Já estou cá há 20 e tal anos. Mariano Internollo – Mariano Internollo – Mariano Internollo –